Olha aqui pessoal, nós estamos agora no mês de agosto na região sudeste, geralmente é mês de vento onde as folhagens eram para estar todas caídas praticamente e olha como está bonito, todas produzindo e hoje aqui nesse vídeo que ela está te ajudando você a fazer um jeito bem legal, simples e barato e fazer as suas frutíferas, as suas frutas que às vezes estão mais de anos sem produzir elas ter bons frutos, produzir bastante de um jeito simples e prático dessa maneira que vamos estar ensinando então já sem demora, vídeo rápido e curto, bora lá, vamos aprender então como nós fazer as nossas frutíferas estar produzindo rápido e barato Então para esse milagre acontecer, simplesmente você deve adquirir, ter um pouco de ureia aí com você porque a ureia, ela ajuda nossas plantações a ter uma, podemos dizer, uma explosão e o incrível, muitas pessoas costumam jogar a ureia, cavucando buraco para depois cobrir por cima e nós não vamos fazer isso aqui não, nós vamos utilizar de um jeito simples e fácil e prático vocês analisam bem esse pé de manga que nós temos aqui as vezes a pessoa vai chegar, ela vai querer jogar a ureia aqui em volta da manga e eu já não faço desse jeito, porque eu entendo, muitos especialistas entendem que a raiz da manga assim como diversas outras plantações, ela se expande até em volta da copa toda do pé de manga então é isso que nós vamos fazer, nós vamos utilizar a nossa ureia, vocês estão entendendo? nós vamos jogar a nossa ureia, estou com essa quantidade, vou estar mostrando para vocês como que eu vou estar utilizando vou estar jogando ela, conforme vocês estão vendo, vou estar jogando ela toda em volta aqui acompanhando a minha copa, muitas pessoas costumam a gente estar jogando terra por cima eu não jogo, eu faço desse jeito que estou mostrando para vocês vocês estão vendo? conforme a nossa raiz do pé de manga está em volta na copa é antes que nós vamos expandir a nossa ureia, beleza? beleza? mas você pode pensar, Fabiano, mas como que vai fazer? vou perder? não, você não vai perder a própria natureza, a própria ureia, ela vai se dissolver ela vai descer pela terra, dissolvendo totalmente, entrando em contato com o solo e todo o processo vai ser realizado faça esse processo aí na sua explantação, cada três meses às vezes tem pessoas que ensinam, explicam cada um mês sim, um mês não então, cada caso é um caso, aqui eu oriento porque a ureia é muito forte ela é bastante forte, o resultado é garantido, eficaz você pode estar adquirindo ureia em qualquer mercado aí, lojas agrícola chega lá, explica a situação, o vendedor vai estar te explicando certinho a quantidade que você vai estar colocando nesse pé de manga aqui eu fui utilizada praticamente 200 gramas de ureia e vocês vão ver que vocês vão ter excelentes resultados as suas plantações vão começar a bombar vocês vão ver que vai ter cada vez mais frutos mais bonitos e outra coisa importante que eu gosto muito de fazer que eu quero mostrar aqui para vocês e aproveitar essa oportunidade é sempre controlar a água, deixar a água irrigando em média de uns 20 minutos, conforme vocês estão vendo aqui sempre caindo bastante no pé isso é muito importante para nossas plantações estar sempre produzindo bem, beleza? está aí mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês possam ter gostado um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser